Música Você percebeu Gabi? A abelha Música Aqui é mais um exemplo de plantas diferenciadas que a gente encontra nas calçadas aqui em todo lugar. Muito bonita essa espécie aqui também. Interessante. Só parei aqui pra mostrar pra vocês, achei muito legal. Então olha só, mais ideias aí pra sua calçada. Norte de Minas que encontra. E as abelhas também gostam muito dela. Tanto de abelha que tem. Você pode ver que ela é tipo uma trepadeira, ó. Que ela vai esticando aqui pra todo lado. E olha na árvore, ó. Como é que ela vai esticando. Uma trepadeira. Então o nome é Amor Agarradinho? É. É uma trepadeira? É. É uma trepadeira. Então aqui, o pessoal que tá se vendo aqui, Amor Agarradinho, muito bonito. Pode pegar muito. É um feio. Muito, muito feio. Você vai pegar a senhora um pouquinho, comentando? Não, pelo amor de Deus. Não. Mas quanto tempo a senhora plantou aqui? Um, dois, sete anos mais ou menos. Agora eu vou voltar aqui, Amor. Mas ficou muito bonito. Não é uma trepadeira? É uma trepadeira fácil. Olha, deve gostar de sol, né? Aqui, né? Adora. E nunca morre, tá? Nunca morre? Nossa, mas o Amor é muito bonito aqui. Olha só o tanto que fez aqui. Pode ir. Olha. Uma semente sequinha. Sabe que tem alguma aí? Vamos procurar. Aqui, ó. Ela seca, mas carrega. Ela dá tanto que você vai... Ah, no caso, essa florzinha seca, cai e vira semente. Essa semente... A semente... Vamos procurar aqui. É a semente dela seca. Aí, muito santinho, ela se envolve. Aí, agora eu tenho muda aqui. Se você puder entrar... Ah, se não for incomodar você? É, porque... É. Porque eu tornei o pé de abacate. Caiu o pé de abacate com a chuva? Caiu o pé de abacate e... Mas o que está aqui, que eu diria para a senhora, é a sombra. Não pode ter muita sombra. Só o muito. Ah, a senhora tem orquídeas aqui, né? Tem. Eu tinha muita muda. Mas por que a gente não acha para vender aqui em Montes Claros? Não tem compras. Ah, acho que é porque... Só porque é muito caro. Agora tem... Chega a florescer aqui? É uma Falenópolis aqui. Chega a florescer aqui bastante? É porque é artificial. Ah, por isso que eu também, tá. É porque não... Chega... Chega a florescer, né? Mas as outras não vão para a frente. Aqui, ó. Não vão para a frente. Tem uma... Ela está enraizando bem, né? É. Mas... Estava correndo aqui mesmo. Essa aqui mesmo, essa bolinha, ó. Você conhece ela? Sim. Você tem muda lá? Ah, se tiver uma raizinha aí, só... Pode pegar? Se eu quiser, eu... Eu passo pra só. Ah, eu agradeço. E aqui? Aqui. E aqui... E aqui... Olha o quintalzão dela como que tem opção. Aqui. E eu estou levando aqui uma mudinha de orquídea. E uma de amor agarradinho. Que é desse portão lindo, maravilhoso dela aqui. A gente vai plantar em casa. Ficar muito feliz. Agradeço ela aqui no vídeo, mas ela não quer aparecer. E aí? Vocês viram aí? A gente vai andando, conhecendo os lugares aí como essa flor linda. E, automaticamente, o que vocês vão perceber é que as pessoas que mexem com plantas são super tranquilas, à vontade. Então, a pessoa nem me conhece, mas me recebeu. Ganhei mudas da planta. Ganhei mudas de orquídea. Se tivesse ficado mais lá, com certeza teria ganhado mais mudas, mas não é minha finalidade. Então, a finalidade é mostrar que existem exemplos aí. E é legal você valorizar essas pessoas, tá bom? Não esquece de deixar seu comentário aí. Viu a planta? Curte o vídeo. Amor agarradinho, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.